Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo a esta videoaula pela TV ou pelo canal do YouTube, a ProDesejo é que essa aula seja bem proveitosa e que diante das informações, dos conhecimentos que vamos construir neste momento, vocês continuem aí com a atividade de vocês de casa, certo? Prestem bastante atenção para que tudo que a gente trabalhe, que a gente estude nesta videoaula seja muito útil e aí esteja, olhe, ajudando a responder as atividades que o seu professor ou professora preparou. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E aí nesta aula nós vamos estudar sobre, descobrindo sobre vaporização e condensação. A gente já vem aí algumas videoaulas estudando sobre a transformação que a água pode passar e também outros materiais que estão presentes na natureza, presentes aí ao nosso redor. E a gente já observou que existem estados físicos diferentes para a água e que para passar, não é? De um estado para outro, a água precisa estar exposta aí a algumas condições. Uma das condições é a mudança de temperatura. A gente já percebeu aí, inclusive, através de experimentos que a água, ela se transforma. E aí um desses processos de transformação da água se chama vaporização. Um outro processo é a condensação. E é justamente sobre esses dois processos que a gente vai estudar nesta videoaula. Então, ó, vamos lá. Estão lembrados aí que na aula anterior a Pró sugeriu uma experiência para ser feita? Pois é, não é? A Pró sugeriu que vocês escolhessem aí alguns cubos de gelo, colocassem num recipiente e observasse, né, esse recipiente fora da geladeira o que iria acontecer com o cubo de gelo. E aí a Pró trouxe agora um vídeo para ilustrar o que que pode acontecer ou o que que pode ter acontecido com o cubo de gelo ou os cubos de gelo que você expôs aí a temperatura ambiente na sua casa. Vamos lá assistir, então, ó, de olho no vídeo. Pró sugeriu. O estado físico da água que estava no estado sólido, quando está lá no cubo de gelo, e que passa agora para o estado líquido. Eu acredito que vocês consigam aí observar melhor na experiência que foi proposta, porque a Pró pediu que vocês colocassem um cubo de gelo num recipiente. Então, realmente, você vai conseguir observar no final da experiência a água no estado líquido. Aqui no vídeo que a Pró mostrou, esse líquido, ele foi absorvido, porque os cubos de gelo estavam aí, né, sob um tecido que absorveu aí a água no estado líquido. E aí, continuando com a experiência, vocês lembram que a Pró pediu que vocês anotassem, né, as observações e os resultados que vocês perceberam ao final ali de um tempo em exposição dos cubos de gelo. E aí a Pró pediu que você anotasse o início do experimento, né, recordando aí não só o processo inicial, o que foi que você fez, qual material utilizou, mas também as suas hipóteses sobre o que vocês achavam que iria acontecer. E também aí dar continuidade com as anotações, observando o que estava acontecendo depois de algumas horas e o que aconteceu no final aí do processo da observação, né, depois de um tempo, qual foi o resultado obtido pela experiência, se as suas hipóteses iniciais, elas foram aí confirmadas ou não. E aí, mais uma vez, a Pró, né, afirma pra vocês que aí vocês produziram ciência, porque observaram na prática, né, através ali das coisas acontecendo de verdade, a transformação da água passando de um estado físico para outro. Nesse caso aí, passando do estado físico sólido para o estado físico líquido. E aí a gente percebe, né, o quanto a água passa por essas mudanças, essas transformações de estados físicos a todo momento. Não só aí do cubo de gelo, da água que a gente bebe, da água que a gente coloca para ferver lá no fogão, né, que são atividades aí cotidianas, mas também dentro do seu próprio processo natural aí, onde a água está presente na natureza. E aí você já sabe que a Terra, ela é constituída por água em seus três estados físicos. Nós conseguimos encontrar água no estado sólido, lá nas geleiras, né, nos lugares onde cai a neve, onde tem aí água congelada. Nós conseguimos encontrar água também no estado líquido, presente aí nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas fontes de água também. E nós conseguimos encontrar água também no estado gasoso, através aí do vapor de água, que faz parte, né, da atmosfera, do ar que a gente está respirando. E aí, assim, a gente também já observou que a água, ela é constituída por átomos, não é? São partículas aí, ó, muito pequenas, que formam não só a água, mas todas as substâncias que existem aí, presentes no mundo, né, presentes na natureza, presentes na constituição daquilo que a gente tem ao nosso redor. E aí a gente já viu que a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, sendo o H2O a sua fórmula química. E aí, há para trás essa ilustração para mostrar justamente a ligação desses dois átomos de hidrogênio com o oxigênio responsáveis por formar a molécula da água. Mas quando a gente vê a água aí dentro de uma garrafa, um pouquinho de água que a gente coloca num copo, né, existe ali naquela quantidade várias moléculas juntas, não é? Não é que vai ter ali dentro de um copo de água apenas dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, não. Os átomos são aí partículas minúsculas, né? Muito, muito, muito pequenas. Então, quanto maior a quantidade de água, maior vai ser a quantidade de moléculas necessárias, né, para compor aquela quantidade. E aí, a organização dessas moléculas, a forma como elas se comportam, tem a ver com os estados físicos que a água pode se apresentar. No estado sólido, por exemplo, a gente já observou que as moléculas, elas estão, ó, bem juntinhas. E isso faz com que, não é, a água no estado sólido, ela tenha uma forma, é, uma forma física, né, sólida. Uma forma que não vai variar. A gente pode botar um cubo de gelo, por exemplo, que tem o formato aí, né, de um cubo, dentro de uma xícara, dentro de um copo, fora dele. A forma dele não muda. E isso acontece porque no estado sólido, as moléculas de água, elas estão, ó, bem juntas. No estado líquido, já acontece aí por conta da variação de temperatura, porque aí já, conforme a temperatura vai aumentando, as moléculas, elas vão se afastando. E aí, no estado líquido, as moléculas de água, composta aí por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, elas já estão mais livres, né, mais soltas. Existe aí um espaço entre essas moléculas. E isso vai fazer com que o líquido, ele se adeque à forma do recipiente onde ele estiver. Sem alterar o seu volume, sem alterar a sua quantidade. A gente viu na aula anterior, se eu coloco a mesma quantidade de água dentro de um copo, ela adquire a forma do copo. Se eu coloco dentro de uma xícara, ela adquire a forma de uma xícara. Isso é permitido porque as moléculas, elas estão mais soltas. E aí, o espaçamento das moléculas, conforme a temperatura aumenta, aumenta mais ainda esse espaço. E aí, as moléculas passam para o estado gasoso, onde o espaço entre elas é muito maior e é variável. A água aí, no estado físico gasoso, ela vai ocupar o espaço, né, que ela tiver. Ela não vai ter uma forma definida. Se a gente enche aí um balão com gás, que não é a água, mas é um tipo de gás, né, a gente coloca dentro do balão. Independente do formato do balão, ele vai ocupar aquele espaço, né? Então, a mesma coisa é a água quando está no estado gasoso. Por haver esse espaçamento muito maior entre as moléculas, ela também vai se adequar e vai se espalhar pelo espaço que tiver. Então, vai haver aí variação no seu valor. Então, a gente percebe que a arrumação, a organização das moléculas que formam a água, né, ela muda, conforme muda também os estados físicos e isso a gente percebe devido ao aumento da temperatura. A boa está utilizando a água, mas é importante nós lembrarmos que as mudanças do estado físico também acontecem com outros materiais. Mas a gente está estudando sobre a água, tá bom? Então, quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. E essa mudança ocorre devido a variações na temperatura ou também na pressão atmosférica, que são aí condições existentes na natureza. E aí as mudanças de estados físicos da água, passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e voltando, né, para as transformações e os estados anteriores, acontece também, né, pela mudança aí de temperatura, pela variação de temperatura. Essa imagem que a Pró colocou aí para ilustrar é para percebermos aí que a diminuição da temperatura vai deixando a água no estado sólido. Conforme a temperatura aumenta, a água vai passando para o estado líquido e se a temperatura continua aumentando, ela passa aí para o estado gasoso. E aí, para saber mais sobre essas transformações dos estados físicos, não só da água, mas da matéria como um todo, né, a Pró vai passar esse vídeo que vai ilustrar e vai nos ajudar a compreender melhor sobre essas transformações. Então, prestem bastante atenção. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria, mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver! Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação. Mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso. Assim, mais próximas e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância, em estado sólido, é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E estes são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Pronto. Então, através das informações aí do vídeo, a gente pode observar que essas mudanças, né, de um estado físico para outro tem nome. Isso mesmo, né? Quando a água passa ou a matéria passa de um estado físico para outro, ela vai tendo nomes diferentes, né, que vai caracterizando este processo, que aí são processos onde os materiais vão adquirindo características diferentes de acordo com o estado físico que está. A gente pode observar na natureza, né, essas ações acontecendo com a água o tempo inteiro. É o que a gente chama aí de ciclo hidrológico, que é o ciclo natural de renovação pelo qual a água passa, né, e faz com que ela seja aí um bem natural, que tem aí uma infinita, né, duração, de acordo com o que ela vai passando, com o que ela vai se renovando. É o processo aí onde a água evapora, onde se formam as chuvas. O ciclo da água, também chamado aí de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e também da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Essa imagem que a Pró trouxe aqui, não é? Ela ilustra justamente esses processos acontecendo o tempo inteiro. Mas é importante nós lembrarmos, né, que alguns outros fenômenos da natureza, e muito, principalmente, na verdade, a ação humana, às vezes, interfere nesse processo natural e esse ciclo hidrológico, ele passa aí por variações, passa por alterações, e a água não consegue, às vezes, fazer seu processo de renovação da forma que deveria ou da forma que atenderia as necessidades aí das pessoas. A gente vem passando, inclusive, né, por um momento aí onde esse ciclo hidrológico foi prejudicado, e aí a gente já vê isso já interferindo no nosso dia a dia quando se fala da economia da energia elétrica por falta de água nas usinas hidrelétricas, por conta de que esse ciclo hidrológico não aconteceu, pelo menos na quantidade, oferecendo chuva, na quantidade que essas usinas necessitavam, né? Nos estados, né, nos locais onde as usinas estão instaladas, a chuva foi numa menor quantidade, numa quantidade que não se esperava, e aí a gente vê os rios secando, e a quantidade de água sendo insuficiente para produzir a energia elétrica que a gente necessita. Mas é importante a gente observar que é um processo que acontece e que faz com que a água se renove em todo o planeta. E às vezes, ah, mas aí evaporou a água toda daqui, não choveu aqui, porque a água, quando ela passa aí para o estado gasoso, né, ela vai sendo transportada através do vento, das correntes, de ar, para um lugar, para outro, para que a formação da chuva, ela se concentre e ela aconteça, onde a natureza aí determinar e os outros fenômenos que interferem nesse processo também, né, determinar. Mas aí a gente percebe, através do próprio ciclo da água, os processos aí de mudança dos estados físicos da água acontecendo. E aí a gente volta para os dois processos que nós estamos estudando diretamente nesta videoaula, que é vaporização e condensação. A vaporização corresponde à mudança de estado físico do líquido para o gasoso. E a condensação é o processo inverso, é a mudança do estado gasoso para o líquido. Então, olhem só, no estado líquido, a água vai receber energia, nesse caso aqui a energia térmica, porque ela vai precisar ser aquecida, vai precisar acontecer aí uma mudança de temperatura, de uma temperatura menor para uma temperatura maior. E aí ela vai passar pelo processo de vaporização, ficando então no estado gasoso. No processo inverso, ocorre a perda de energia, essa perda de energia e a gente tem também como a perda de energia térmica, o que vai sair de uma temperatura maior para uma temperatura menor. E aí o processo onde a água passa do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. E a gente observa no ciclo da água justamente aí na formação das chuvas. A água lá no estado líquido, nos rios, nos lagos, nos mares, é aquecida pelo sol e aí com a sua energia térmica, o seu calor, aumenta a temperatura dessa água, passando pelo processo de vaporização e transformando a água aí no estado gasoso, no vapor. lá nas nuvens, essa água em forma de vapor no estado gasoso começa a ser acumulado e com a diminuição da energia, com a diminuição da temperatura, a água do estado gasoso passa pelo processo de condensação e aí chega novamente ao estado líquido voltando aí para a gente na forma de chuva. E aí é para trás algumas imagens onde além aí desse ciclo natural, mas nas atividades do nosso dia a dia, nós observamos a água passar pelo processo aí de vaporização, onde ela vai ser aquecida, né? Vai precisar existir aí um aumento da energia térmica, um aumento da temperatura para que ela deixe de ser líquida e passe a ser gasosa. Então, quando a gente coloca aí uma panela, né? Para ferver e aí a gente observa aquela fumacinha subindo. Também quando a água do mar é colocada para evaporar, para que fique aí retida apenas o sal, né? Na produção do sal aí nas salinas. E também quando a gente coloca lá a roupa para secar no varal, ela está ali com uma grande quantidade de água, não está muito encharcada, principalmente. Água no estado líquido e aí ela exposta ao sol, ela vai mudar essa temperatura, a água vai evaporar. Por isso que a roupa fica seca, né? E por isso que quando a roupa está exposta ao solo, ela seca mais rápido porque a temperatura está maior. Então, esse processo vai durar um tempo menor da água passar do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação, a gente também pode perceber, né? Em outras situações que não só o ciclo da água. Quando a gente coloca aí uma água muito gelada, né? Ou fria, numa temperatura aí, a gente coloca num copo ou numa garrafa e a gente percebe que com o passar do tempo esse copo está tipo suado, né? Com as gotículas de água aí por fora. Mas se a gente colocou água dentro, por que que aparecem essas gotículas de água por fora do copo? porque existe água no estado gasoso no ar que a gente está tendo um contato. Então, essa água no estado gasoso presente no ar, quando entra em contato aí com o frio do copo, né? Ela se transforma do estado gasoso para o estado líquido. Que é o que acontece também com as gotas de orvalho, não é? Tem água em vapor, água em estado gasoso presente no ar e com a diminuição da temperatura aí quando é mais tarde, né? Da noite ou da madrugada, essa água deixa algumas gotas, né? Alguma parte dessa água passa do estado gasoso para o estado líquido e aí é acumulado aí nas folhas, né? Às vezes em cima do carro também e a gente observa aí essa transformação. também percebemos isso no processo natural do ciclo da água na chuva que no estado gasoso se acumula nas nuvens e com a diminuição da temperatura volta para o estado líquido e desce na forma de chuva. E aí você percebeu que a água e outros materiais eles mudam, não é? Conforme a temperatura e cada material tem uma temperatura padrão estabelecida para que as mudanças de estado físico aconteçam. Então, a água tem uma temperatura estabelecida e os outros materiais presentes na natureza e na composição daquilo que está à nossa volta também possuem as suas temperaturas estabelecidas para que as mudanças do estado físico aconteçam. E aí qual é essa temperatura da água? Você sabe? Olha só. Zero grau Celsius é o ponto de congelamento da água e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. É o ponto em que a água vai deixar de ser líquida e passar a ser gasosa. Além disso, a quantidade pode interferir no tempo que cada material leva para atingir cada temperatura. uma quantidade menor de água, por exemplo, se a gente coloca para ferver, ela vai ferver num tempo menor do que uma quantidade maior. Observe a tabela abaixo e complete com as informações faltosas. Perceba a regularidade entre as informações e a existência dos padrões numéricos. Então a Prota tem aí um desafio para a gente procurar as soluções, tá certo? Vamos lá. A tabela que a Prota está colocando aqui, ela está incompleta e a gente vê aí o tempo relacionado à quantidade de litros de água, o tempo em que ela passaria por transformações. Aí o que a gente percebe? Em sete minutos, um litro passaria por transformações. 14 minutos seria o tempo para uma quantidade de litros. Aí nós temos agora três litros e quatro litros sem o tempo determinado e 35 minutos para uma outra quantidade de litros que também não está determinado. O que a gente pode perceber? Que existe aí uma relação entre os valores que já estão presentes na tabela e a gente precisa entender qual é essa relação, quais são os padrões que foram estabelecidos para que a gente consiga determinar os valores que não aparecem. Então a gente precisa observar aqui o de informação que nós já temos. Então percebam aí. Quando a gente observa aí sete minutos, nós percebemos que sete minutos seria o tempo aí relacionado a um litro. E aí se a gente tem em tempo 14 minutos, qual seria aí a quantidade de litros? O que a gente pode observar? 14 é o dobro de sete. Então sim, sete minutos é o tempo aí para mudança de estado físico para um litro de água. Mas aí 14 minutos, se 14 é o dobro de sete, a gente já vai entender na relação aí, né? Na existência de um padrão onde o aumento também vai estar relacionado ao dobro. Então a gente percebe que se sete, se 14 é o dobro de sete, a gente precisa encontrar como resposta aqui o dobro de um. E qual é o dobro de um? Dois. Olha isso. E aí a gente continua. Agora a gente já tem as informações do lado contrário da tabela. A gente já tem a informação aqui de três litros. E aí nós precisamos calcular o tempo. Olha só. se a gente entende que três é o triplo de um, então observando um padrão numérico, né? E relacionando as respostas que a gente já tem, a gente vai precisar então calcular aqui o triplo de sete. Então, olha qual é o triplo de sete. Olha só, o triplo de sete é vinte e um, porque três vezes sete é igual a vinte e um. A mesma coisa a gente vai pensar quando tem quatro litros. Se quatro é o quádruplo de um ou o dobro de dois, a gente vai precisar pensar aqui no quádruplo de sete ou no dobro de quatorze. Então, a gente vai pensar aqui na resposta como vinte e oito. Por quê? Quando a gente multiplica aí quatro vezes sete, vinte e oito. Ou o dobro de quatorze, duas vezes quatorze, vinte e oito. Agora, a gente já volta para o lazo do tempo. Trinta e cinco minutos. Qual a relação que a gente pode fazer com as respostas que a gente já tem na tabela? Olha só. Trinta e cinco é o quíntuplo de sete. Ou seja, quando eu multiplico sete cinco vezes, eu encontro a resposta de trinta e cinco. Logo, se eu multiplicar aqui o um, que é a resposta para sete, por cinco, eu também vou encontrar a resposta para trinta e cinco. cinco. Então, cinco vezes uma, cinco. Além disso, podemos perceber uma regularidade na organização dos valores da tabela. E a gente percebe que forma aí uma sequência. Quando a gente observa aqui, sete minutos, quatorze minutos, a gente percebe o quê? Que entre sete e quatorze, se aumentam sete minutos. Logo, a gente já vai aumentando cada tempo de sete em sete. Então, sete, quatorze, com mais sete, vinte e um, com mais sete, vinte e oito, e com mais sete, trinta e cinco. Também há essa regularidade quando a gente observa a quantidade de litros. Cada sete minutos, se aumenta um litro na quantidade. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, é com você. Preste bastante atenção na atividade que a sua própria professor preparou, viu? E aí, responda tudo direitinho. E a gente se encontra aí na próxima aula, tá certo, turma? Tchau, tchau. Tchau, Tchau,